Parti feliz ao comemorar mais uma estrela O inspetor da quarta-feira Cheguei ao céu Não pude definir aquele assunto Meus olhos não puderam decifrar Foi quando o Paulo veio ao mesmo encontro A claridade me fez enxergar Das pedras vi o amor nascer E no quintal de Sapa e Sapa a terra De Oswaldo Cruz e Madureira O Filho, Natal e Candeira Estrelas sentimantes no lugar Pega no cabaco, o marido Canta mais um samba da vida E eu me vendo tudo de lá Será de fato o infinito Só sei que não quero anotar Pega no cabaco ali Canta mais um samba da vida E eu me vendo tudo de lá Será de fato o infinito Só sei que não quero anotar Aranha, aranha, aranha nessa avenida colorida A vida parece não ter fim Realidade ou fantasia O surdo marcou-me igual pra mim Ao longe percebo-me igual pra mim O mesmo certinho que me cobra o manto Me pega o sorrido chorando Me afago-me igual pra mim E eu me vendo tudo de lá E eu me vendo tudo de lá E eu me vendo tudo de lá Peguei varanda O acidental vai nós Encontra a luz celestial Já bate no peito Quem é fruto da jaqueira Filho da cataneira Di Oxóssi, Oxum Sebastião Conceição Vem nos abençoar Se eu for falar da Portela Eu não vou terminar Bate no peito Que é fruto da jaqueira Trepare no seu coração Que eu tenho A inserir a emoção Se eu for falar da motela Eu não vou terminar Se eu for falar da motela Eu não vou terminar Parti feliz Ao comemorar mais uma estrela No esplendor da quarta-feira Cheguei ao céu Não pude definir aquele assunto Meu sólido quer visitar Foi quando o palo veio ao meu encontro A claridade me fez enxergar Das pedras vi O aluno nascer E no quintal Desabrochar Por terra Que coisa linda Porque ela A luz da do cru A luz da do reino É agora É agora Eu não vou acabar Eu não vou acabar aqui E eu vivo tudo de lá Será de barro O infinito Só sei que não quero acordar Pega a luz da vacua Pega a luz da minha Eu não vou acabar aqui Eu não vou acabar aqui Eu vivo tudo de lá Será de barro O infinito Só sei Só sei Só sei que não quero acordar Aranha Aranha Nessa menina colorida A vida parece não ter fim Realidade ou fantasia O surdo O surdo Marcou igual pra mim Onde percebo o cetim tremulando O mesmo cetim que me vá bravando E pego o sonho do chão Me afasta os cabelos do dor Mortela De silvio e de até da paidade Espalhou a paz pela cidade Abriam alas pro seu carnaval Mortela Hoje vivo a eternidade Se meu nome então virar saudade Sou mais um comba imortal Abriam alas pro seu carnaval Um samba de monar E o baia aqui Encontramos celestial Bate no peito Venha fruto da jaqueira Filho da gantaneira De Oxóssia e Oxum Bateria Sebastião Conceição Venha usar a espada Alonimo Que isso é de bateria Bate no peito Venha fruto da jaqueira Filho da gantaneira De Oxóssia e Oxum Sebastião Conceição Vem nos abençoar Se eu for falar da portela Não vou terminar Se eu for falar da portela Não vou terminar Partirei Ao comemorar mais uma estrela Luiz cantor da farta-feira Efei ao céu Não pude definir aquele azul Meus olhos não puderam decifrar Foi quando o palco Vem ao meu encontro A claridade me fez enxergar Das pedras vi O amor nascer E no quintal Desabrochar Portela De Oswaldo Cruz E Madureira O primo Natal Me canneia Estrelas sentimantes No lugar Pega no cabacuari Canta mais um samba Davi E eu vendo tudo de lá Será de fato O infinito Só sei que não quero acordar Pega no cabacuari Canta mais um samba Davi E eu vendo tudo de lá Será de fato O infinito Só sei que não quero acordar Nessa vida colorida A vida parece tão feliz Realidade ou fantasia O surdo Marcou igual pra mim Ao longe percebo Sentir Entregulando O mesmo sentim Que me guarda Me pego sorrindo Chorando Minha fada Os cabelos Estudou Portela De Silvio E de Terra Daidade Espalhou a paz Pela cidade Abram alas Pro seu cadavar Portela Hoje vivo A eternidade Se meu nome Então virar Saudade Sou mais um Pampaio Eu quero ouvir A minha comunidade Cantando A minha barata Encontro a luz Terrestre A minha portela Bate no peito Quem é fruto da jaqueira Filho da agastaneira De Oxó Seu Sebastião Conceição Vem nos abençoar Se eu for falar Da portela Não vou terminar Bate no peito Quem é fruto da jaqueira Filho da agastaneira De Oxó Seu Sebastião Conceição Vem nos abençoar Se eu for falar Da portela Eu não vou terminar Se eu for falar Da portela Eu não vou terminar Bate Bate Fiz Ao comemorar Mais uma cheira Obrigado O esperador Da portela Cheguei A Céu Prepare-se A Bate Pra Pra Céu